Boas, buenas tardes, boa tarde, como estão todos vocês? Estou fazendo esse vídeo hoje, 15 de novembro de 2019, às 15 horas e 25 minutos. Eu queria entender a fé das pessoas, ou a pessoa tem fé, ou não acredita que o outro seja capaz de realizar os seus sonhos, ou a pessoa tem fé, mas tem dentro de si o pensamento que a outra pessoa, tipo assim, a fé dela é só pra ela, somente porque ela pensa que ela é cristã, somente porque ela está na posição, somente porque ela pensa que não erra, ela pensa que está na posição, ela pensa que não erra, eu queria entender isto, por quê? Umas pessoas, elas me perguntando assim, e dala, e como é que você foi parar aí na Espanha? A outra disse, e aí, como é que você foi pra aí? Aí eu falei, Zé, eu peguei o avião e vi, ah, mas como você tinha conhecido, você tinha isso, você tinha aquilo, para de ser curioso, para de ser curioso, é Deus, eu podia ter milhões, trilhões de conhecidos, podia ter bilhões de parentes, podia ter meu pai aqui na Espanha, meu pai da terra, mas sem o querer de Deus, sem a vontade de Deus, eu não estaria aqui, pensa, tu não pensa, pensava o que de mim? Pensava que eu, que eu não sou ninguém, porque eu nasci, minha mãe morreu, eu tinha cinco anos, porque eu vim em família pobre, família muito humilde, meus pais tinham muitos filhos, vim de casamento frustrado, vivia ali numa favela em São Paulo, foi o que, né? Então, assim, é isso? Então, você pensa que eu não sou capaz, é impressionante, começa a pensar que Deus você serve, qual é o tamanho do teu Deus para tu fazer perguntas, para tu questionar? Essas perguntas é para quem não tem o que fazer, para quem não tem Deus, para quem não conhece o poder do Emmanuel, Deus conosco. Essas perguntas é para quem não sabe, para quem não sabe, sabe? É o tamanho do Deus. E por que tu faz essa pergunta se na minha luta tu não me ajudou, na minha luta tu não me deu a mão? A minha vitória é para saber quem sofreu comigo, quem lutou comigo lado a lado, sem jamais me julgar, sem jamais jogar na cara os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Entendeu? Porque perdoar é uma coisa, entendeu? E andar junto é outra, andarão os dois juntos. Se não tem acordo, se não houver acordo, não, jamais. Se não fala a mesma língua, não dá. Entendeu? Então, pensa bem, para de perguntar, para de questionar, creia no Deus que você serve. Qual é o teu problema? Qual é a tua angústia? As pessoas tratam o outro com a maneira, sabe do quê? Com a forma que se vê dentro de si, com a forma que é dentro de si. Entendeu? Eu só maquino o mal contra o meu próximo porque eu estou pensando no mal, porque eu estou vivendo no mal. Porque é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que vive realmente, que é feliz, que é de Deus, não maquina mal contra o seu irmão. Ou quando o seu irmão está errado, não fica perdendo tempo de saber da vida dele. Não. Não. Entendeu? Não. Porque eu sou prova disso, eu sou vitória. Eu sou vitória, eu sou filha do Deus Altíssimo. Deus está comigo. Deus, mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida, porque o meu Deus não vai deixar. Porque o meu Deus está comigo. Você querendo ou não, o diabo querendo ou não, Emmanuel, Deus conosco, está comigo. E pode estar com você. Mas no momento que você deixar a vida dos outros do lado, deixa a vida alheia. Lembra da vida alheia para orar. Lembra da vida alheia para oferecer um louvor. Lembra da vida alheia para falar de Deus. A única vida que é para ser falado, o único nome que é para ser proclamado, é o nome do Emmanuel, Deus conosco. Este nome vale a pena proclamar, este nome vale a pena falar. Não adianta falar do meu nome, porque eu não posso te dar vitória. Não adianta proclamar o meu nome, porque eu não posso te abençoar. Mas Emmanuel, Deus conosco, Ele pode te abençoar. Então tenha uma boa tarde, Deus te abençoe, Deus te humilhe, Deus muda o curso da tua história. Não sou melhor do que você em nada, eu vim filha de... Eu sou pobre, não sou rica, entendeu? Eu não sou rica, estou lutando, eu trabalho. Entendeu? Eu sou pobre, sabe quem faz meu cabelo no final de semana? Sou eu. Uma porque eu não gosto, entendeu? Do trabalho, de algumas pessoas. E outra porque, entendeu? Dinheiro não é achado no lixo. Entendeu? E é pra mim não gastar dinheiro naquilo que não é pão. Entendeu? Então se eu posso fazer, tá aqui, ó. Não fiz, não, ó. Tá precisando fazer, ó. Vou fazer, vou pôr. Entendeu? Vou cuidar de mim, da minha vida. Eu aprendi que quando a gente se cuida, quando a gente se cuida, não temos tempo pra cuidar da vida do teu irmão. Não. Você pode... Cuida da vida do teu irmão, daquele que tá passando fome. Cuida da vida do teu irmão, daquele que tá passando necessidade. Isso. Vai lá e cuida. Entendeu? Mas depois faz favor, não joga na cara, não. Então Deus te abençoe, viu, homem? Ele abre a sua mente. Deus abençoe.